O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão Mas você tem companhia quando dorme, eu só, eu não sou nada Mas é para você, eu tenho tudo um outro som O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão O levo vai ser forma, eu tô te dançando uma meridão